No Rancho Fundo No Rancho Fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de tarde no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esbola Vem pro quintal desse moreno No Rancho Fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira E os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Cobre de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Para uma casa de saber É a última palmeira Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Cobre de trevas a natureza Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Para uma casa de saber De saber No rosto Fundo